Vem chegando, acadêmicos de São Maga Pedreira, história da minha vida, acadêmicos! Neste enredo que fascina, com alegria, terror e colombina, E o campeão real nos traz, o lugar sonhou e o bem decretou, Vai voltar, teus velhos carnavais, o dar sonhou e o bem decretou, Vai voltar, teus velhos carnavais, onde o samba bate no pé, É na pedreira, se tive muita fé, é na pedreira, onde morra o amor, É na pedreira, no acadêmico de samba, é na pedreira, onde o samba bate no pé, É na pedreira, se tive muita fé, é na pedreira, onde morra o amor, É na pedreira, no acadêmico de samba, é na pedreira.